Tá chegando o final do ano, quer presente de Natal Tá chegando o final do ano, quer presente de Natal É só tu dar reboladinha na cabeça do meu pau É só dar uma sentadinha na cabeça do meu pau Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu pau Pode ficar tranquilinha que eu sou um cara legal Você quer ganhar milícia de presente de Natal? Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu pau Então dá uma sentadinha, dá uma salva sentadinha Dá uma salva sentadinha na cabeça do meu pau Se tu quer Maria Gueixa, quer Maria Gueixa Vamos lá pra casa pra eu comer tua buceta Tu quer sal e pimenta, tu quer sal e pimenta Pode viver com a piranha pirocada com frequência Quer presente? Quer presente? Quer presente? Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu pau Então dá uma sentadinha na cabeça do meu pau Então dá uma sentadinha na cabeça do meu pau É só dar uma sentadinha na cabeça do meu pau É só dar uma sentadinha na cabeça do meu pau Então dá uma salva sentadinha na cabeça do meu pau Vem dar uma salva sentadinha na cabeça do meu pau Se tu quer Maria Gueixa, quer Maria Gueixa Vamos lá pra casa pra eu comer tua buceta Vamos lá pra casa pra eu comer tua buceta Tu quer sal e pimenta, tu quer sal e pimenta Tu quer sal e pimenta Pode viver com a piranha pirocada com frequência Quer presente? Quer presente? Quer presente? Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu pau Então dá uma sentadinha na cabeça do meu pau DJ Dazinho tá tocando DJ Bells SP Abra viu Abra viu